Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ative o sininho E eu tenho um desafio pra vocês Desafio, vocês deixarem o like em menos de 5 segundos aqui no vídeo, fechou? Então vamos lá, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 E se você gosta do Ben10, comenta a hashtag Ben10 E quem conseguiu o desafio, comenta aí Lembrando que eu faço live também todos os dias na Steam Crash O link tá na descrição, vai lá me seguir que é muito importante E fiquem ligados lá porque é live de Minecraft pra vocês Só se jogarem junto comigo, tá ok? E lembrando de seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aí na tela, tá na descrição E é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora Ai meu Deus, que lugar é esse? Onde é que eu vim parar? Eu não entendi também porque eu tô em cima dessas árvores Eu não aguento mais ficar pulando de árvore em árvore Eu poderia agir No chão, né? Mas que cidade estranha, tá tudo estranho Prédio estranho, casa estranha E eu tô morrendo de fome, eu não sei onde é que eu tô Será que aqui perto tem algum lugar pra eu comprar aquelas maquininhas de comida Pra eu comer alguma coisa? Eu posso quebrar as maquininhas, né? Porque eu não posso Eu não vou comprar, não sou dessas Eu roubo mesmo Eu acho que eu vou arranjar alguma casa pra eu ficar Será que tem alguém legal que abriga? Uma jovem moça Perdida Sozinha, isolada Com frio e com fome Ai Eu sou uma pessoa muito dramática, né gente? Eu sei E eu não sei quem é que eu tô falando Olha, tem um lobo aqui Gente, como é que ele que subiu aqui em cima? Tudo bem? Eu tô ficando doida Eu tô falando com um lobo O frio não está me fazendo bem Eu preciso urgente achar uma casa pra eu morar Porque não é possível Eu vou procurar, vou procurar, vou procurar A comida já tá quase ficando pronta aqui E nada daquelas duas pestes chegar Ai, caramba Deixa eu pegar uns biscoitos aqui, né? Ah, colocar na mesa aqui Ah, rapaz, é que eu tô rendo de fome, né? Eu tô querendo comer Cara, meu Deus Esses vizinhos são muito chatos Os vizinhos estão fazendo churrasco ali do outro lado Mas eu não vou falar nada, não Ei, nem pra me convidar, né? Seu super rapado Ai, meu Deus Tá, deixa eu lavar a louça Nossa, a louça já tá toda lavada Que milagre A Gwen fez alguma coisa de útil nessa casa Porque o Ben, né? O Ben só sabe ficar lá fora Correndo, brincando, né? Se transformando em chamas Tanto braços Ai, eu não aguento mais isso Eu não aguento mais essa vida Ai, caramba Eu tenho que arrumar um encanamento aqui Já fiz tudo Eu trabalho Eu sou um dos melhores encanadores que tem na cidade Eu tenho que sustentar esse povo, né? Ah, bem que a Gwen podia arrumar um serviço, né? O Ben também, né? Ah, sei lá O Ben podia ser, sei lá Pedreiro Usar os quatro braços lá Pra fazer uns muros Isso é bem legal Mas Que horas que é? Ah, meu Deus Já tá tarde E agora esses dois me voltaram Onde será que o Ben ia aguentar? Ah, quer ver que esses dois brigaram de novo E o Ben resolveu fugir? Ah, não é possível Não é possível Vou tentar ligar pra Gwen Será que a Gwen atende? Ah Ah Vamos Ih Ah É Você tá chavando Ai, caramba Vamos tentar ligar pro Ben Ah Ninguém atende Ah, caramba E agora? Será que esses dois foram se metendo? Ninguém atende o celular Tem celular pra quê? Pra não atender? Ah, meu Deus Eu gastei caro Comprei Não, foi muito caro Esses dois celulares aí Pros dois E eles do atende Ai, caramba Eu não sei o que eu faço com esses dois Será que eu ligo pro Não, esquece Ai, quer saber Eu vou ficar aqui, né Ai, ai Ai, eu queria assistir um pouquinho de replay Falando nisso, né Eu tenho que ver como é que tá O meu Pegar meu caminhão de mudança O meu caminhão de mudança chegou agora E as coisas tá tudo lá dentro ainda Ai, meu Deus Já tá bem de noite E até agora esses caras não voltam Tá, cadê o motorista? Ah, eu preciso pegar as coisas ali dentro, mas Ai, quer saber Eu vou deixar isso pro outro dia Ai Será que eu vejo a cara desses dois pra cá? Ah Ah Não, não Não tá ali Ah O Ben Gwyn Ai, será que eu devo sair por aí Perguntando pros vizinhos? Ai, caramba Vai que eles foram sequestrados Apesar que o Ben é bem difícil Ninguém vai querer ele Quem vai querer sequestrar o Ben? Eles vão bem pagar pra dar o Ben de volta Agora a Gwyn A Gwyn é uma garota inteligente Ai, meu Deus Tá, eu tô ficando preocupado já Daqui a pouco eu banheço E os dois E os dois aparecem Se eles aparecem de madrugada Mas eu vou brigar muito com os dois Ah, caramba Espero que venha pelo menos os dois juntos Porque se vim separado Quer dizer que estavam em lugares diferentes Ai, sabe-se lá o que eles estão fazendo Eu vou entrar Tirar a janta do forno, né Porque comer uns biscoitos ali E vou deitar no sofá Porque minha coluna tá doendo ultimamente Ai, eu já tô ficando com o sol Já tá quase amanhecendo Ai Caraca, já tá ficando manhã E eu cheguei Tô chegando nessas horas em casa O vovô Max já deve tá preocupado Tá, mas também não foi minha culpa Se a Gwyn não quis me ouvir E ela ficou lá na festinha Sendo que eu falei que deveria vir logo Ai eu tive que ficar lá Vendo o que ela ia fazer E... Ela sumiu Ai, ferrou tudo Agora, ferrou tudo mesmo Ai, ai Tá, deixa eu ver se eu vou... Ainda bem que ele tá dormindo Ai, ferrou Vem Tereson Pode me explicar Isso é hora de chegar em casa Cadê sua prima? Nunca nem vi Nunca nem vi Você acha que isso é resposta? Isso não é resposta O Irineu falou que é a resposta sim Que Irineu? Irineu, você não sabe nem eu Você... Você... Você quer brincar, güey? Você quer brincar, güey? Ah... Cadê, güey? Pera Eu vou explicar O vovô Max A gente tava naquela festinha lá Não sei se você sabe Mas a Gwyn falou que falou pra você Ela não falou pra você não? Ninguém me falou de festinha nenhuma Ah, então o culpa é ela Agora vocês tão fazendo as coisas pelas minhas costas Quando eu morrer Vocês vão me dar valor É sempre assim Ah, vai A Gwyn que falou que você tinha liberado Pra gente ir Aí eu peguei e fiquei de olho nela, né? É Aí eu fiquei de olho nela E ela acabou saindo com o garoto lá E sumiu Ai, cara Você não assiste televisão não, bem? Hoje em dia tá todo mundo matando todo mundo Ah, mas foi com... Olha, eu falei pra ela Que não poderia sair Ela pegou e falou E saiu e pronto Ela não me ouviu Eu tenho culpa Por que que você não atendeu o celular quando eu tentei te ligar? Ah, o que? Eu não tenho celular Você pegou meu celular, você esqueceu? Não, eu não peguei Você falou que meu celular dava interferência com o nitrito Você não tá bebendo? Não Aposto que eu roubaro seu celular agora, né? Porque eu coloquei no bolso da sua causa Você tá ficando louco? Você não colocou em bolso? Eu não tô com a calma Eu tenho três dias que eu não tomo banho Ai, que fedor Realmente, eu tenho que tirar essa roupa Tá fedendo Tá, faz assim Não importa Vai lá Vai atrás da sua prima Não, vai você Eu não vou Eu não vou Porque ela não quer me ouvir Ela falou que não quer me ouvir Ela disse que não quer saber de mim Então você vai atrás Vai ser o que é o maior Olha Ah, tá legal Tipo assim Se ela estiver em perigo, né? Eu vou me virar aqui no quarto prazo Não, se ela estiver Se ela estiver em perigo, você me chama E eu vou lá, beleza? Ah, no tempo de você ir lá, né? Ela já vai estar morta Olha, vovô Márcio Se você quiser, você vai atrás da aguinha Então eu não sou responsável pela aguinha O responsável aqui é você Ela não quer me ouvir Então você vai se você quiser Olha, eu posso até ir Se ir atrás dela Mas quando a gente chegar A gente conversa Não saia de casa Vai lá Vai lá, dane-se Ah, cada coisa Agora eu que tenho que ser responsável Por uma garota Que sabe o que bem fazer da vida Ah, cada coisa que eu tenho que ouvir Tá, eu vou trair essa roupa aqui Pera aí Ah, já tava mal Agora eu vou ficar peladão Aqui em casa Tranquilo que não tem ninguém Ai, vou Ui, achei uma casa Vou entrar, vou entrar, vou entrar Epa O que é você? Eu que pergunto o que é você Eu vou ir na minha casa Você que tá invadindo Não, pera aqui Ah, a casa é sua Ah, então agora a casa é minha Pode sair Não, não é Pera aí, quem é você? Sai, moça Você tá me vendo sem roupa Você tá louca? Ah, moça Eu não me importo com isso Mas eu me importo Eu não vou sair daqui Como é que é o seu nome? Por que você tá entrando na minha casa aqui do nada? O nome é Arva Venenosa Eu só tenho muito veneno É E que eu saiba Existe uma era Mais uma era Olha, eu tô com 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 Bastão aqui Você não sai agora Você é gaga? Não Filha, você sabe que eu sou Sou bem 10 Eu tô com fome, tio Eu não tô pensando no que eu tô dizendo Eu tô com gaga de velho Eu tô com frio Eu tô com sono Eu tô apaixonada pelo meio Eu tô com Eu vou dormir Agora que eu vi Pera aí Deixa eu só vestir minha roupa aqui rapidão Pera Aí Boa Agora que que eu vi? Uma louca O nome era venenoso Era venenoso Invade minha casa Por que você tá quebrando o vidro? Foi sem querer Foi sem querer, né? Olha, moço Pera aí Vamos conversar Você falou que tá com fome, né? Vamos lá Olha só Tô com muita fome Muita fome Pega aqui meu cookie Ó Pega aí Come isso aí Fechou? E vaza daqui Porque eu tenho um avô Que ele não é bonzinho assim não, sabe? Nossa Você não me Você não fora de quebra Agora não roubou Os biscoitos Tudo Tá, vaza da minha casa agora Eu vou ser boa e vou dar uma pra você Eu não vou fazer da sua casa Eu tô há três dias andando sem rumo Tá, mas cadê a lista? Querendo ou não Cadê a lista? Que lista? A lista de quem perguntou? Mas pra menininho Deve ter Você deve ter uns 5 anos de idade, né? Tá tendo fogos por aqui Certeza que tá tendo algum A culpa Ah, saiu da sua casa Vai, vai Olha aqui Olha, eu vou virar um Eu vou virar um 4 Muito bom Sai daqui Da minha casa Ai, ai Sai Ó, você tá batendo em mulher Além de Maria da Peia Tá legal Peraí, se eu sou o O Ben 10 Eu sou um herói Você tá invadendo minha casa Significa que você é uma ladrona Vai, sai daqui Sai Olha, olha Sai da minha casa Não vou Não vou Não vou Continua me batendo Olha só Tá vendo a piscina ali? Vai lá, relaxa Vou até sentar aqui Não vou Ah, moça Você pode ir parar Ser chata Hein? Eu não sou chata Eu sou chata É Agora você vai se ver Ô, Guai Não, não quero saber não, Guai Você pode ir pra lá Ô, vovô Max Vovô Max Você é uma mulher louca Sai da casa Que coisa que tá acontecendo aqui? Oi? Eu acabo de sair da casa, Ben Você traz suas namoradas pra cá Eu não trouxe ninguém pra cá Na hora que invadiu É, tá show os namorados Vem cá, amor Sai daqui Ah, que falhaçada é essa? Quem quebrou o vidro da minha casa? Ela Pronto, consertei Ela é uma louca Ela invadiu a casa Quebrou o pódio de biscoito Comeu todos os biscoitos Eu não aguendi nada Seu nerda Eu não aguento Eu já falei pra você não mentir. Eu não tô mentindo. Já não basta eu ter que ir atrás da sua prima que tava lá com os caras. Olha isso, essa garota tão bonita. Agora a culpa é minha que ela invade a casa. Aqui, ó, meu braço tá sangrando. Ele me machucou. Vem, Denison. Você tá de castigo. Quê? É, você tá de castigo. Ah, agora só faltava essa. Ainda, tá pegando os biscoitos do pote ainda. Quando eu falei que não era pra pegar. Foi ela, não fui eu. Tira o biscoito. Tô vendo o biscoito nenhum aqui. Ó lá, ó lá, ó lá. Ela jogou lá na janela. Como? Você tá jogando os biscoitos pela casa, Ben? Não é possível. Ah, não. Esse menino não tem mais jeito. Ah, não digo eu. Ah, não é um cara bem pequeno. Você tá vendo o que você tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Vai, responde pra mim. Pra você ver se eu não te dou uma tacada no meio da cara. É, eu dou licença pra você daqui. Eu vou tomar um banho de piscina aqui e eu já volto. Ó, vovô Max, você não tá entendendo. Essa mulher invadeu a nossa casa. Eu nem conheço ela. Ela falou o nome da Eva. Era, era venenosa. Sei lá o que é isso. Ela invadeu a casa e tá falando que vai ficar aqui e não quer sair daí. Venenosa. Vai lá. Uma retardada cantando. Era venenosa. Pera aí. Para de gritar aí, por favor. Obrigado. Ó, você não me manda não. Você não me manda. Tá entendendo? De acordo com esse livro... O que? Ela é uma procurada da polícia. Viu? Ela é uma procurada... Você é procurada da polícia. Sai da dívida. Não, moço. Eu só vi que eu tô com fome. Não vou sair daqui. Sai da minha casa. Sai daqui, garota. Sai. Sai. Opa, a gente pegou ela lá pra Narnia. Comia super forte. Exatamente. Ela evaporou. Viu que eu não tava mentindo pra você? Você fica só falando as coisas que não tá rolando. Ah, desculpa. É porque você ultimamente tem mentido demais. Ah, mentido demais. Foi mentira minha que a Gwen tava irresponsável? É, e por que você não cuidou dela quando eu pedi? Porque eu tentei cuidar. Agora você não me entende. Ah, não vai se... Você tá deferida a ser desperta dela. Você sabe que toda semana fica lá? Ok. Ah, ela tava dando uns beijos com os caras até agora. E não era um só, não. Ah, cada um dos seus B.O. Eu falei pra ela. 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 Eu falei pra ela aprender. Agora eu vou nem querer ela de castigo. E agora a culpa é minha. É, você vai ficar de castigo também. Porque quem mandou você chegar essas horas da balada? Sempre que eu falei que era pra tá aqui meia noite. Eu tava tentando cuidar dela. Você nem sabia que a gente ia. Ela disse que ia falar com você. Não interessa. Você tá de castigo, B.Demison. Ah, ele tá ficando velho. Ele tá caducando já. Agora eu que tô ferrado a vida. Ah, tudo culpa da Gwen. A Gwen só me ferra. Todo dia a Gwen só me ferra. Todo dia. Ah, tô ficando chato já isso.